E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Olha pessoal, hoje estou aqui trazendo mais um react Dessa vez é o filme Socorro! Virei uma garota! Nossa! Qual será o roteiro desse filme? Eu não sei, ainda não ouvi falar nada sobre ele Tô vendo agora pela primeira vez Não vi o trailer ainda, não vi nada sobre o filme Mas eu imagino, tem algo, uma pulguinha atrás da orelha Me dizendo que é sobre alguém, provavelmente um homem Que magicamente se transforma em uma garota Nossa! Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Vamos ver agora o trailer do filme E confirmar se a minha teoria é verdadeira ou não Vamos soltar o play E pela capa do vídeo já tô vendo que é filme nacional Hum, legal! Filme nacional! Comédia de qualidade! Vamos lá! Sai daqui agora Manu Gavassi E ele atua ele Cara, tá bom, isso aqui não é uma barraca É um repelente pra mulher, olha isso Não é como se a gente precisasse, né? Legenda e um filme nacional Eu queria ser a pessoa mais descolada do colégio Eu também queria, mas eu não queria Ei, que porra! Ei, que garota! E gostosa? Eu sou um cara preso no corpo de uma garota que é essa Júlia aqui Quem é original? Cara, por que você não pediu um bilhão de dólares ou sei lá, pra ser o Hugh Jackman? Eu errei no pedido, dormi e acordei um patricinha Não, 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 você é um mito Você tem um canal de maquiagem no YouTube com 3 milhões de inscritos Namorou, cara, esse é o pior pesadelo do universo Oi, minha Júlia de Uber Ei Amor, que que é isso? Era namorado, tá? Mas e os meus sentimentos? Caguei Preciso fazer esse pedido e voltar a ser homem A Melina tá me ligando, cara Manu Gavassi tá ligado, pô, tá Manu Gavassi me ligado Eu só tenho hoje pra comprar calcinha, vem Pensa bem, salto é foda Você tá realmente curtindo essa vida de mulherzinha, é? Ser mulher é como ser Maxi Man E eu sou o Wolverine Você já passou uma tarde com uma menina linda que você ama? Uma menina que tem tudo a ver com você? Tome mesmo, né? Por quê? Só um cara ia fazer uma idiotice dessa só pra ficar com a garota Já tô vendo que ele vai ter... não Vamos fazer... não sei Eu ia dizer que ele ia terminar com esse gordinho aí Só que como ele é ondo virou mulher... Aí ia ter um franho, né, Maxi? A gente não sabe ainda Tá frio Não senti não, cara Gata, você tá linda Dá só um beijinho, vai Ai meu olho que eu vou ficar cego É, aproveita ficar mútuo também Desculpa aí, tá aqui, tá? Ainda botaram a logo tá aparecendo... O nome do chifre... Não tem mais pau Pare de mandar mensagem Eu tô gravando vídeo Vão com calma Vão com calma Eu tô gravando vídeo Não manda mensagem agora não Tá bom? Ok, vamos lá? Posso continuar? Espera a galera para de mandar mensagem Pronto, para de mandar mensagem Agora vamos dizer o que foi que eu achei do trailer Eu achei o trailer bem engraçadinho assim, né? Como a maior parte dos filmes nacionais Eles são muito engraçados É aquele humor Aquele humor bem divertido Aquele humor Bem... Uau! Eu nunca vi isso na minha vida Porque filme nacional não é que eu tenho preconceito com filme nacional Não vamos dizer que eu tenho preconceito Mas é aquela fórmula de sempre Os caras vão lá Pegam um roteiro antigo de filme da Sessão da Tarde Aqueles que a gente já viu milhares e milhares de vezes E dizem... Hum... Qual será o filme que eu vou usar hoje? Vamos ver aqui a minha lista de roteiros Um... A gente tem essa daqui Muito interessante De um cara que é pobre E que do nada fica rico Ele faz um monte de cagada Volta a ser pobre de novo E depois vira rico E aprende que na verdade O amor É muito mais importante do que isso Hum... Muito interessante Vamos pro próximo Uma dupla atrapalhada vai aprontar altas confusões do barulho Achei esse bem interessante Vamos passar pro próximo Opa! Uma pessoa que sonhava trocar de corpo Não, não sonhava trocar de corpo Ela queria trocar de vida com outra pessoa Porque acha que a do outro é bem mais fácil Achei bem legal Vou usar esse roteiro Né? Não é a primeira vez que a gente vê essa ideia aqui A gente já viu milhares de filmes com essa ideia de O cara vira mulher A mulher vira cara Aí vai fazer aquelas piadinhas de sempre Uh... Eu tenho peito Uh... A mulher quando é mulher que vira homem diz Ah... O que que é isso aqui embaixo? Aí vai pro banheiro Tem que ter a clássica cena do banheiro, né? Do danadinho indo no banheiro Dizendo Olha... Eu não tenho... Eu tenho... É piada de sempre Inclusive tem um anime muito massa Chamado Your Name Tá na Netflix Pelo menos na última vez que eu vi Foi na Netflix Não sei se eles já tiraram Porque a Netflix tá com essa de ficar tirando filmes bons Que fala sobre isso, né? Sobre uma menina que vira um menino Um menino que vira uma menina Só que os caras fizeram isso de uma maneira inteligente Porque tipo Eles moram em Tóquio, eu acho Não lembro direito Eles trocam de corpo Cada um vai pra vida do outro E fica assim Trocando e voltando Não é só o cara vira mulher O outro vira homem E fica assim até o final do filme, não Eles trocam Depois no outro dia estão normais Depois troca de novo Mas enfim Tem uma ideia por trás, né? É um filme belo Um filme que tem uma história legal Recomendo ver Agora esse filme aqui É mais ou menos a versão teen De Se Eu Fosse Você A diferença é que a gente não tem o Tony Ramos E não tem a Gloria Pierce Dessa vez a gente tem apenas um dos dois, né? Na versão adolescentes, né? É aquela fórmula de sempre do cinema nacional Tu pega uma ideia clássica da Sessão da Tarde Adapta pra nossa realidade Colocando uma outra coisa, né? Porque você vê que o filme aí já tem algumas coisas Que já não é muito do cenário brasileiro Aquela coisa de patricinha De colégio que todo mundo vai estudar sem farda E sei lá o que, né? Coisas que é mais pro americano e menos pro brasileiro Só que eu achei legal Desse filme é que pelo menos tá parecendo que ele tá divertido Tá engraçado, né? Tem os palavrões de sempre, né? Porque filme nacional, sim Tem que ter palavrão É... Filme nacional sem palavrão, meu filho Pode ser o filme do Carrossel Pode ser o filme pra criança Mas do nada vai aparecer o Cirilo lá pulando Dizendo Ô, seu filho lá daí do seu Opa, vai com calma Mas é filme nacional Então tá tudo liberado O filme nacional tá liberado O filme parece ser legal Não sei se eu vou assistir Talvez eu assista Mas quando sair online Até porque a grana... A grana está curta E gastar dinheiro com um filme nacional é complicado Tem que ser os nacionais bons, né? Agora, onde é que estão esses bons? Eu não sei Porque quando ele chega no cinema Ninguém vai assistir Então sai no outro dia Aí ninguém viu E ninguém ficou sabendo que existiu Mas enfim, eu sei que existe E a gente tem que ter esperança Se você gostou desse vídeo Se você viu até aqui Meu filho, você é um guerreiro É assim que eu vou chamar os meus inscritos Vou chamar todos os meus inscritos de guerreiro Você tá vendo sete minutos de vídeo Desse cara feio aqui falando Um monte de bobagem De um filme que a galera nem sabia que ia existir De um filme que a galera não tá nem aí E que provavelmente esse vídeo nem vai dar visualização Meu filho, por favor Deixe seu like E se inscreva no meu canal Eu só tô pedindo isso Deixe seu like aqui embaixo Se inscreva no meu canal E ative este sininho maravilhoso Que vai lhe perturbar pelo dia inteiro Porque eu não tenho horário pra postar vídeo E nem tenho dia Eu posso postar todo dia Posso postar nenhum dia Mas toda vez que eu postar vídeo Você vai receber em primeira mão Pra você ir lá assistir Porque é só conteúdo de qualidade nesse canal Entendeu alguma coisa? Se não entendeu É só diminuir a velocidade Pra me escutar falando um pouquinho mais lento O YouTube tem dessas A gente se vê no próximo vídeo Eu tô indo E vocês Fiquem com Deus Ou qualquer que seja a religião de vocês Fui Até mais Tchau Tchau